Ué, Mariana, não foi trabalhar não, menina? Ah, eu não tava me sentindo muito bem, pedi pra Alex pra dar um tempo e ela deixou. Hum, vem cá, você não tá assim por causa do Romão não, né? Olha, eu sei que você não gosta que ninguém se meta no seu relacionamento, mas eu não consigo entender por quê. Se você realmente gosta do Romão, por que você não tenta conquistar? Eu queria, Dado. Mas eu não posso. Não pode? Como? Delícia, hein? Mas por que você não tinha me apresentado a Luísa antes, meu filho? Uma menina assim tão linda, tão educada, tão inteligente. Corpão. Eu sempre sonhei ver você namorando uma menina assim. Qual é o motivo desse mistério todo desse namoro? E por isso eu jurei que ia ficar longe do Romão até depois de Vale Tudo. Ele disse que se o Romão perdesse, a culpa ia ser minha. Ele disse também... Peraí, Mariana. Ele quem? Isso aí é de rota, Dado. Isso é um absurdo. O que esse sujeito pensa que é? Ele é o treinador. Infelizmente. Esse cara pensa que um atleta é um robô, uma máquina, que não pode pensar em outra coisa a não ser o objetivo que ele foi programado. Mas e os sentimentos do Romão? Você já parou pra pensar nisso, Mariana? Eu não queria atrapalhar, né, Dado? Ô, Mariana. Todo atleta precisa de alegria, de motivação pra treinar. Se o Romão não tiver isso, ele não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que eu vou precisar ter uma conversinha com esse Serginho, Rota. Não, não. Por favor, Dado, não se mete, não. Se o Rota resolver deixar o Romão de lado, se o Rota não treinar mais o Romão, o Romão vai acabar saindo prejudicado, Dado. Ah, tudo bem. Eu não vou me meter. Pelo menos por enquanto. Eu não acho que esse cara seja um bom professor, um bom treinador. Ele pode estar ajudando o atleta, Romão. Mas está prejudicando o ser humano, que é meu amigo. E isso eu não vou deixar de jeito nenhum. Viu como a minha situação é difícil? É, é mais complicado do que eu esperava. Só que ele não pode se meter na vida dos outros. Não pode manipular as pessoas. Ô, Lu, está se sentindo mal, não é? É. Estou sim. Eu odeio mentira, Joana. Ainda mais essa mentira. Poxa, Lu. Mas foi você mesma quem se ofereceu para fingir de namorada do Gabriel para o pai dele. Não sei, Joana. Eu sei que fui eu, cara. Mas eu estou arrependida. Por quê, Luísa? Olha, eu pensei que você queria fazer esse favor com o Gabriel. Eu queria, Joana. Mas eu queria que... Esse carinho... Esse respeito... Esse afeto... Eu queria que isso fosse de verdade, Joana. Eu queria isso tudo do Gabriel. E agora eu mesma não estou segurando a onda. O que eu faço? Olha, Lu. Você está falando com a pior conselheira sentimental do mundo, sabe? Até abandonada no pé do altar eu já fui. Parece novela mexicana, mas é verdade. Olha, eu só posso te dizer uma coisa. Ser abandonada é muito ruim. É a pior coisa do mundo. E se você gosta mesmo do Gabriel, se ele é seu amigo, não abandona ele nessa situação, não, Luísa. Olha, você já começou. Agora vai até o fim. E aí